Oi amiga, sejam bem-vindas para mais um vídeo aqui no meu canal. Meu Deus, esse bagulho vai cair também. Gente, eu esqueci de fazer o começo do vídeo, mas sejam bem-vindas para mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou fazer um spa day com vocês, rapidinho, coisa básica. Tocar máscara no rosto, mas eu gravei eu fazendo a máscara. Então chega de enrolação, vamos lá. Antes de começar a passar a minha hidratação, eu vou fazer uma misturinha de argila branca no meu rosto. Eu misturo argila e soro fisiológico e passo no meu rosto. Eu gosto de usar essa branca, soro e argila. Agora eu vou misturar e se precisar colocar mais argila ou mais soro, eu vou colocar. Parece que tem pouco, mas dá para o rosto todo. Agora eu vou passar no rosto e vou deixar um tempo. Mano, que ódio, já estava com uma espinha que nasceu. De novo, na mesma hora. Bosta. Aí amanhã eu recebo, comprar chocolate. Porque eu sou assim. Pronto, passei a máscara, ó, deu para o rosto todo. Deu sobrou um tequinho aqui. Aí você tem que estar umedecendo, pelo que eu sei. Não sei se é mito ou é verdade, mas aí eu pego um negocinho assim e fico espirrando toda vez que ela estiver secando. Agora eu vou passar a hidratação no meu cabelo, senão fica muito tarde. Acabei de pegar a máscara que eu vou usar. Vai ser essa daqui, ó. Ela é da Lula. É de café verde. É um regenerador capilar purificante. E ele aparenta ser muito bom. O cheiro dele não é muito gostoso, ó. A consistência dele é grossa. Ele é um regenerador purificante para cabelos oleosos. E tem óleo de café verde, vinagre de maçã, vinagre de frutas ácidas e vinagre balsâmico. Ele é vegano e ele promete ar leves e maciez. E é isso. Vamos lá. Eu vou separar meu cabelo aqui. Da parte da frente e da parte de trás para passar a máscara. A argila do meu rosto já está secando. Eu acho que eu passei pouca argila, mano. Mano, eu adoro coçar o ouvido. Pronto, separei o meu cabelo aqui. Aí eu vou passar a máscara. Eu ia pegar com uma colher. Assim, só que eu sei que vocês vão me matar. Mano, essa máscara, ela é bem... Ó. Adoro. Nossa, ela não tem um cheiro bom. Será que esse cheiro vai ficar no meu cabelo? Ela não tem um cheiro bom. Vou passando de mexinha por mexinha. E eu vou deixar... Quantos minutos? Vou deixar 20 minutos no meu cabelo e depois eu tiro. Passei no meu cabelo a máscara. Aí eu vou deixar agindo por 20 minutos e depois eu vou tirar. Agora eu vou tirar essa máscara argila do meu rosto, ó. Como que tá? Eu passei bem pouco, eu acho. Depois eu vou fazer minha rotininha de skincare que eu vou mostrar pra vocês aqui. Quanto a máscara vai agindo. No meu cabelo. Eu vou lá tirar a máscara do meu rosto. Vou tirar no tanque, porque tem gente usando o banheiro. Gente, eu sou muito feia. Tá a noite aqui. Olha como minha rua não é movimentada, gente. Olha tudo aqui. Credo que me... Agora eu vou fazer meus skincares. Eu não uso nada demais. Tanto que eu tô com umas espinhas aqui, tá vendo? Então eu vou usar a minha pomadinha hoje de espinha. Ó, eu vou usar esse meu creme aqui da Nivea. Que ele é muito bom. Ele não é aquele de latinha. É esse hidratante que eu uso no meu rosto. Não é ele que me dá espinha. O que me dá espinha é as bostas que eu como. Agora eu vou passar pomada pro piercing. Eu uso essa pomada aqui. Aí eu passo no piercing, porque meu piercing ainda está inflamado. Deixa eu passar um pouco de soro primeiro. E eu venho com a pomada. Essa pomada me ajudou demais. Eu só tenho que ter uma rotina, sabe? Com ela. Eu não tenho uma rotina de tipo, ah, eu tenho que passar todo dia. Eu não passo todo dia. Agora eu vou vir com a pomadinha que eu passo sobre a área dos olhos. Porque eu tenho muita olheira. Ah, eu uso esse daqui da Cicatricure. Esse produto, ele hidrata a região dos olhos. Ele não clareia. O meu não clareou nada. Só hidratou mesmo. Vou usar essa pomada aqui pra secar as espinhas. Então eu vou passar aqui. Eu tô muito feia. Mas eu já tirei a máscara do meu cabelo. E agora eu vou finalizar com esse ativador de caixas aqui, ó. De caixas, profissional. Eu vou usar ele. Aí eu vou finalizar. Vou fazer uma finalização mais solta. E aí amanhã eu apareço com o cabelo. Com o resultado aqui pra vocês. É isso. Amanhã eu apareço bonita, com o cabelo arrumado. E sem esses pinhos. Voltei. Já amanheceu o dia. Já são 3 horas da tarde. Estava gravando uma make de bananinha, ó. Por isso que eu tô cheia de pintinho assim. Mas olha o resultado do meu cabelo. Tá perfeito. Vou mostrar direito pra vocês. Olha, ele tá bem hidratado. Bem encaixado. Bem brilhoso. Bem macio. Tudo que o produto prometeu, cumpriu. Eu fiz esse penteadinho aqui, ó. Mas ele tá bem definido. Olha isso daqui. Ainda não tá com muito volume. Porque geralmente meu cabelo fica mais volumoso depois de uns 2 dias que eu lavei. Mas eu amei o resultado. Perfeito, olha. Eu espero que vocês tenham gostado também. Super indico pra vocês. Tá bom? Tá aprovado. E agora vamos testar outros ao longo do tempo. Mas pra isso eu preciso que vocês se inscrevam no canal. Curtam esse vídeo. Me acompanhem nas minhas redes sociais. Pra mim poder fazer mais vídeos testando outros produtos. Falando se eu gostei ou não. E é isso. Um beijo. Até a próxima. E fica aí com o videozinho do resultado do meu cabelo. Tchau!